E no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês aqui do melhor projetor pra você comprar na Black Friday de 2023. Na verdade, eu vou estar falando aqui do melhor projetor pra você comprar agora, no finalzinho do ano aí, que vai durar pelo menos um projetor aí com excelente qualidade, que vai durar pelo menos 2, 3 anos. E a gente vai falar sobre o projetor da Megcubic, mas especificamente é o projetor HY300. Eu vou deixar o link na descrição dele, lembrando que comprando pelo nosso link da descrição, você compra o modelo correto, que é com cabo de força já no padrão brasileiro, né? Que é aquele plug de duas pontas, tá? Então você já vai comprar ele dessa maneira. E vai comprar também com o modelo da descrição, o que vem com o cabo de conexão em L, pra você não ter problemas ali em girar o seu projetor em 180 graus. Nós estamos aí próximos da Black Friday e agora vai começar a surgir vídeos, né? De qual projetor comprar, de qual celular comprar e a gente vai trazer aqui uma série no canal. Mas especificamente falando sobre projetor, o projetor da Megcubic, o HY300, ele já está num preço imperdível. E pode ser que até a Black Friday ele já tenha acabado o estoque pela grande quantidade de vendas. E o preço está bem legal. Na Amazon ele varia um pouquinho, mas está em torno aí de R$380 a R$400. E no AliExpress em torno aí de R$277 a R$380. Lembrando que tem uma diferença aí nos dois, né? Você comprando na Amazon, você não vai pagar taxa, tá? Você não vai ter problemas aí em pagar taxas de importação e etc. Pagou, vai receber na sua casa. No AliExpress você pode correr o risco de ser taxado ainda, tá? Eles estão entrando na remessa com Ford, mas você ainda corre esse risco. Então, na minha opinião, vale mais a pena na Amazon. Mas fica a critério de vocês. Vamos falar agora um pouquinho então sobre esse projetor. É um projetor aí que tem a tecnologia Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, Android 11. Ele é um projetor que suporta a resolução 4K e transmite a resolução 1080p. Eu já vou falar um pouquinho sobre isso. Ele tem aí 8000 lumens. É um projetor aí que vai fazer uma autocorreção. Além disso, ele vai girar aí 180 graus e é um mini projetor que cabe na sua bolsa. A gente já tem vários vídeos aqui no canal. É um projetor que nós estamos recomendando atualmente. Nós estamos até fazendo parceria agora com a Salange, que vende esse mesmo projetor e vende outros modelos pra gente poder analisar aqui no canal. Então, fique de olho nos próximos vídeos. Mas esse projetor ainda continua valendo super a pena. E aproveite, porque está acabando o estoque. Então, vamos falar um pouquinho agora das suas características. A primeira questão da construção dele, algo que me chama muita atenção e a gente vai falar em mais detalhes já já, é ele ser um mini projetor. Então, realmente ele é pequeno, cabe na bolsa, fácil de transportar e também fácil de você colocar ele na sua casa, colocar ele numa stand, num nicho. Aqui em casa, por exemplo, nós utilizamos ele num nicho de 10 centímetros. Coisa de 10 centímetros ali de largura. Deu pra pôr a base, deu pra pôr a caixinha de som e funciona aí super top. Ele vai suportar a resolução 4K. O que isso significa? Quando você coloca lá no YouTube, você vai conseguir selecionar a opção 4K, mas a imagem que você vai estar vendo, a imagem de projeção é 1080p. Tá bom? 8 mil lumens, então a questão da qualidade de luz dele no ambiente extremamente claro vai ser difícil você enxergar, você não vai conseguir utilizar o projetor, tá? Extremamente claro, um dia ensolarado e etc. Agora, de média a baixa luz ou nenhuma luz, que é o ideal, inclusive, pra você usar qualquer projetor, ele vai funcionar e você vai ter uma excelente qualidade de imagem, tá? Então, o que eu vou recomendar? Vou deixar, inclusive, o link na descrição. Uma cortina blackout, se você tem uma sala, por exemplo, que você recebe luz direta do sol durante uma parte do dia, compra uma cortina blackout, vai resolver o seu problema. Ou até mesmo, tá? Além da cortina blackout, se você quiser uma qualidade maior, algo que vai te ajudar, são telas de projeção. Eu vou deixar na descrição também o link de uma que eu recomendo, tá? Que é da própria Salange, inclusive. Mas, basicamente, aí, em média, baixa ou nenhuma luz, você vai ter aí a qualidade do seu projetor funcionando tranquilamente. Inclusive, já tem vários vídeos aqui no canal onde a gente pegou aí hora a hora testando por meio de shorts. Então, dá uma olhadinha aqui na descrição que a gente deixou pra vocês. Ele tem um Android 11, então ele vai ser compatível aí com mais de 4 mil aplicativos diferentes, tá? E, basicamente, na nossa utilização aqui do dia a dia, a gente utiliza Prime Video, Netflix, aquilo que, por exemplo, não tem um aplicativo disponível, a gente consegue acessar pelo Google Chrome no próprio site da empresa. Então, assim, é um projetor que vai durar muitos anos com relação a sistema e etc. Justamente porque você, se não tem um aplicativo mais disponível pra Android 11, você entra no site da empresa e vai funcionar normalmente, tá? Mas é um projetor aí que tem nativamente Prime Video, você consegue baixar aí vários aplicativos de streaming, Pluto TV e etc., diretamente aí na Google Play Store. É exatamente igual ao celular, tá? Alguns de vocês me perguntaram como que funciona e etc. Exatamente igual ao celular. Você quer um aplicativo, você entra no Google Play Store, vai baixar, fazer o download e vai funcionar. Se você quer fazer, talvez, de um aplicativo específico que não tenha diretamente já no Android, no Google Play Store, você pode baixar a APK, embora eu não recomende você fazer isso, tá? Mas funciona aí tranquilamente. Agora, vamos falar um pouquinho aqui sobre as conexões disponíveis nesse aparelho. Inclusive, vai ter vídeo aqui no canal, da gente testando, jogando jogos nele por meio do Xbox Cloud Game. Vamos fazer também testando diretamente via cabo e etc. Mas falando um pouquinho das suas conexões, ele tem uma entrada HDMI, uma entrada P2 e uma USB 3.0, que você pode colocar ali e espetar um pendrive, por exemplo. Ou até mesmo, se você quiser ir em um sistema mais atual do que o Android 11, embora, como eu falei para vocês, funciona tudo tranquilamente, você pode colocar um Fire TV Stick, um Chrome Casting, e vai funcionar tranquilamente, como se fosse, por exemplo, na sua TV, tá? Então, fica bem legal. Falando um pouquinho agora das conectividades, né? Ele tem um Wi-Fi 6, que é o quê? Ele suporta o Wi-Fi de 5 GHz, então, você que vai fazer uma transferência, inclusive, ele suporta AirPlay, Miracast. O que é isso, né? O AirPlay é você compartilhar a tela do seu celular, do seu iPhone ou do seu MacBook, diretamente na tela, e numa conexão de 5 GHz vai ficar super legal, fica super fluido. Eu, particularmente, gosto. Já trouxe até um vídeo completo aqui no canal, e shorts, mostrando o projetor sendo o meu monitor, o meu segundo monitor. Inclusive, já já vai chegar outro, e eu vou usar ele exclusivamente como monitor aqui do meu MacBook. Então, fica super legal, super bacana. E o Miracast, ele vai fazer aí a transferência de imagem, etc., do seu Android. Então, se você tiver um S23, um S22, um celular aí, até mesmo os intermediários já tem essa tecnologia, né? O próprio celular também precisa ter, mas a maioria deles aí permitem, você vai conseguir, sim, fazer a transferência daquilo que você está vendo diretamente no projetor. Isso é bem bacana. Principalmente, se você quer, por exemplo, precisou de algum aplicativo, ele está fora do ar, mas está funcionando no seu celular, ou quer usar como monitor, e etc., vai funcionar tranquilamente. Além disso, você pode também conectar via HDMI, se você precisar ir conectar no computador, etc., é lógico que você conectar por Wi-Fi, ele vai ter, talvez, alguma instabilidade, vai ficar, às vezes, um pouco lento, dependendo da qualidade da sua conexão, mas via cabo vai funcionar tranquilamente. Ele é um projetor compacto, até no vídeo de unboxing eu falei muito sobre isso, é um projetor que cabe na sua bolsa, fácil de transportar, basicamente ele em um cabo, você já vai resolver o seu problema, porque ele vai ter Android 11, então você vai conseguir conectar a internet onde que você está, super legal de carregar, de levar, por exemplo, numa festa, em família, de levar na sua bolsa numa viagem, às vezes você é meio aventureiro, quer fazer alguma viagem, vai para um sítio, etc., super legal de levar, e por isso que eu super recomendo ele. E algo que eu acho muito interessante é a autocorreção dele, ele já faz uma autocorreção, que é a autocorreção na parede, então assim que você habilita lá ele já vem habilitado, aí lógico, se você for um usuário avançado você pode desabilitar, ou se não você deixa habilitado para ele fazer a correção automático, e assim que você colocar na parede ele já vai ajustar com a questão das laterais para ficar uma tela plana, e se você também é um usuário um pouco mais avançado existe a possibilidade de você fazer a correção via Keystone manualmente, então você consegue também ajustar, eu deixo no automático inicialmente, porque às vezes eu preciso locomover ele de lugar para fazer vídeo para vocês, etc, eu deixo ele no automático, e aí depois eu faço um ajuste fino no Keystone e fica bem legal. E algo que particularmente eu considero como um excelente ponto, uma excelente questão que faz você comprar ou não esse projetor, mas é um ponto muito positivo, é ele girar em 180 graus, então por exemplo se você tem um filho pequeno você consegue colocar a projeção no teto, vai distrair sua criança, vai ficar super legal, ou se você quer, como eu falei para vocês, ele é bem compacto, então dependendo de onde que você estiver colocando ele ali, você consegue fazer ajustes melhores para caber ali no seu setup, para caber na sua sala e etc, então é por esses motivos que eu considero hoje o projetor MagCubic HY300, o link vai estar na descrição para você comprar na Amazon ou no AliExpress, levando em conta aquilo que eu falei para vocês, o melhor projetor para você comprar na Black Friday, mas não precisa esperar até Black Friday porque ele não vai diminuir o valor e os estoques já estão limitados, ele já teve mais de 5 mil vendas só mês passado aqui com os nossos links de recomendação e na própria Amazon, ele é o projetor mais vendido, então está aí a nossa recomendação, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, se você comprou o seu projetor não esquece de deixar nos comentários para ajudar outras pessoas a comprarem também o projetor, às vezes as pessoas têm alguma dúvida e vocês mesmos podem se ajudar e a gente está com esse projetor aqui em mãos, então se vocês quiserem algum teste específico pode pedir para nós que a gente vai trazer aqui vários vídeos desse projetor, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscreve aí no canal e dá uma olhada em todos os links da descrição, até a próxima.